Bom, eu sou o FBR e eu estou aqui trazendo mais um vídeo aí do nosso Anime Fighters, né galera? Eu dei uma adiantada porque eu vi que vocês não estavam gostando muito de eu estar muito fraquinho, né? Então eu fui dando uma aprendida de como jogar, vou seguir a dica de vocês e peguei algumas Game Pass aqui, né galera? Se eu não me engano eu peguei essa, 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 que eu não tinha mostrado em vídeo, né? Mas qual? Acho que por enquanto essa daqui também, que eu não sei o que faz, eu achava que ele cancelava a animação dos meus bonecos batendo, né? Eu acho que é isso, né? E eu acho que só, né? O resto eu tinha pego em vídeo. Aí eu upei os mundos, né? Estou upando aqui, estou agora no antepenúltimo e nós vamos upar aqui agora para esse e vamos upar para o último, né galera? Rank eu upei do Hero, é, upei para o Hero, né? Aqui, falta eu upar esses outros aqui, mas eu estou focando primeiro em upar os mundos, né? Como vocês me recomendaram. Aqui eu estou com 3.9x de dano. Vai só isso? Era mais que eu tinha. Ah não, é, não sei se é isso. 16.8 de Iene. Ah, eu acho que acabou o evento de X5, né? Agora está X3. Nossa galera, então a gente está dando bem menos dano. Eita, hum, aí vai demorar mais, né? Ainda bem que eu já estou com esse dinheirinho aqui para upar para o próximo mundo e acabou o evento de X5. Eu estava aqui dando, eu acho que era 7 de dano e Iene eu estava pegando 28, agora estou pegando 16. Nossa, velho, acabou o evento, eu não sabia. Tá, mas agora, olha só, aí eu tenho aqui, no meu inventário tem esses negocinhos aqui que eu vou usar depois para upar, né? E eu peguei aqui o Time Trial Shard, que eu acho que eu posso trocar, não posso? Vamos até vir aqui, que eu vou pegar um negócio de trade, Ruby de desafio, é isso aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha lá, que hoje eu vou mostrar para vocês como que eu upei rapidinho esses negócios aqui, né? Para quem estiver iniciando no jogo aí, isso aqui eu acho que vai ser bom. Aqui, ó, tem trade e licença, eu acho que eu vou comprar essa trade e licença logo. Aqui, foi aí, ó, pronto. Então, com a trade e licença, agora eu posso fazer trade, né? Tá, tem umas aqui, essa daqui falta 8 minutos para começar, essa daqui falta 2. Essa daqui eu acho que eu não passo não, eu sei que essa e essa eu solo. Essa daqui eu não sei se eu solo ainda, mas vamos voltar lá para a gente já upar. Porque basicamente eu fiz isso aqui, galera. Eu vinha, fazia um pouquinho aqui, pegava os bonecos e ia lá fazer trial. Aí na trial eu farmava o dinheiro, vinha aqui e upava. Lá na trial geralmente eu upava 2 ou 3 mundos, só pegando o dinheiro da trial. Ó, chegamos aqui, beleza. Aí agora a gente vem aqui, 15z e ir para upar, deixa eu ver aqui, para upar para o próximo mundo. Não tem? Esse aqui é o último então? Não, deve ter outro mundo, não tem? Ah não, cheguei no último. Ih, nem sabia, então estamos no último mundo. Eu nem sabia disso. Então, já chegamos no último mundo. Aí eu vou vir aqui e vou girar, né? Vamos girar aqui. Ó, estou girando um montão de uma vez. Deixa eu parar aqui agora, vamos ver. A gente pegou... Ah, está ativo aqui também o negócio que eu tinha colocado, né, de venda automática. Eu não posso ativar isso no início porque eu tenho que pegar os personagens para completar 5 e ganhar mais espaço aqui no slot, né? Bom, acho que já foi já, deixa eu ver. Foi 1, 2, 3, 4, pronto. Aí agora eu posso ativar a venda automática de novo desses aqui. E vamos girando. Até vir aí um lendário, que aí vindo um lendário a gente ganha aqui mais um negocinho, né? Eu não sei nem se eu vou conseguir porque, ó, está caro. Bora, 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 vem um lendarinho aí. Se aparecer aqui é porque veio o lendário. Ou aqui, né, se sair de piandade lendária. É, não veio o lendário. Tá, deixa eu equipar a best. Ó, estamos com esses aqui, tudo bem. O resto aqui, galera, eu vou vender por iene. Select um lock de venda, sim. Tá, ó. Aí eu deixei uma noite pegando, eu peguei esses aqui, ó, especial, mas nem valeu a pena ficar fazendo isso, não. Eu farmei também um pouco lá na Ilha de Verão. Deixa eu até ver como é que está a Ilha de Verão. Ilha de Verão, mudou alguma coisa aqui? Porque atualizou o jogo, né? Não, não mudou nada aqui, não, ó. Aí meus personagens aqui da Ilha de Verão são esses aqui, ó. Rekka Sunny e com esses aqui, né? É... Tão fortinho até, mas não tanto. Bom, para quem começou a jogar há pouco tempo, eu acho que eu estou indo bem até, né? Olha o que está aqui, olha o que está aqui, se não é o Biel. E Biel? Calma, ele está com quanto? 2, 4, 6, 8, 10. Ah, está certo, eu estou com 10 também. Então, é, beleza. Vamos aqui agora focar em pegar esses personagens aqui, né? Que eu vou precisar um pouquinho deles. Não, esses aqui não. Tem que usar os outros, né? Equipe Best. Aí muda tudo. Vem para esses aqui que dá 280, 120. Esses aqui que eu não entendi. Humbling Divino e Coliseum. Onde é que é esse Divino e Coliseum? Impossível de Trial e Cistart. Eu acho que essa é impossível, eu não consigo ir, né? Hub de eventos, desafio. Deixa eu ver esse hub de eventos, o que é? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Não sei qual que é esse. Não tem evento. Então, tá. Vamos para outro lugar. Esse do Coliseum, não sei onde que é. Ah, eu vou voltar para aqui. Tentar farmar um dinheiro para a gente girar uns personagens, né? Isso aqui é o quê? É Kimetsu no Yaiba, né? É, ó. Tem uns personagens aqui de Kimetsu no Yaiba. Então, tá. São 15z para eu girar, né? Então, eu tenho que botar para bater automático aqui nos personagens. E esse mundo aqui é bonito, hein? Olha. É o mais bonito que teve até agora. Muito bonito. Tá, vamos ver. A gente está batendo. Nossa, mas aí demora muito, hein? Demora muito o Romaninho falando. E aí, pai? Ah, oba. Deixa eu falar aqui, ó. Ah, oba. Olha, ele já está com os personagens fortes, ó. 430. Manda salve. Salve, tutuba, amansa, gatinhas. Salve. Salve. Bora. Bora, bora tirar uma print. Como é que tira? Vamos tirar uma printzona aí, ó. Ó a skin dele. Toma. Tirou, será? Foi. Aí, tamo junto. Tamo junto. Aí, vamos ver aqui. Nossa, demora, hein? Ele me ajudou. 300z. É, dá para girar um pouquinho. Vamos bater nesses aí. Era bom botar um boostzinho de... Ah, eu não tenho. Eu tinha que comprar lá, né? Duvido que é você mesmo. Não, não sou eu, não. Não vou nem falar nada. Mentira, pai. Ele fala engraçado, né? Tá. Falta muito? Ih, galera. Eu acho que eu vou ter que deixar um tempinho girando essas coisas aí, né? Porque, olha. Ó. É. É demorado, né? Farmar esse negócio. Deixa eu ver aqui. Tá. Como é que eu consigo uns personagens mais fortes, né? Eu tenho que pensar que... Porque o dele está 430. Será que eu tenho que botar uma poção shiny? Não sei como que pega esses personagens aqui. Depois eu vou ter que dar uma olhada, uma pesquisada melhor no jogo, né? Tá gravando? Fala para ele. Sim. Sim. Já mandei. Salve para você. Tá. É. Eu vou falar para ele aqui, ó. Dá um tapinha nesse NPC aí para mim. Dá um tapinha nesse NPC aí para mim. Aí, valeu. 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 Vamos voltar aqui. Vamos dar uma girada. Vamos dar uma girada aqui. Tá. Quem que está aqui? Eu não sei quem que é. Vai. Vamos girar para ver. Não vai vir um lendário? Ou vir um brilhante ali, mas brilhante daqui daí eu não quero, não. Vem um lendarinho aí para mim? Não veio? Sério? Não veio nada. Nem lendário, nem nada. Tá. Beleza. Vamos ter que voltar de mundo, né, galera? Tem que voltar de mundo. Deixa eu ver se aqui vai ser forte. Vamos ver se aqui vai ser forte. Ó, aqui eu acho que já bate um pouco mais rápido, né? Vamos ver. É nem tanto, né? Mas eu acho que se eu fizer assim, ó. Eu vim aqui no Hub de Desafios. Aí eu venho aqui. Compro um Yen e um de Damage. Aí eu acho que eu bato mais rápido, né? Tá. Vamos testar. Vamos voltar lá. Terrar de Wanzo. Aí eu chego aqui, ó. Bato nesse grandão aqui. Só que... Nossa, aí tá forte demais, né? Vai demorar do mesmo jeito. Vamos ver nesse pequenininho aqui. Ó, que é um só. Aí eu venho e ativo aqui. Usar esse. Vamos ver. Ó, aí já é mais rápido, né? Aí já é bem mais rápido. Vamos ver quanto de dinheiro ele vai dar pra gente. Eu ativei o boost de dinheiro também. Não é o do mais forte, né? Mas como eu tô no início ainda, é melhor eu não usar os mais fortes, né? Usar lá pra quando tiver personagem bom mesmo. E acabou de mostrar ali que a raid Ultimate vai abrir em 60 segundos. Eu acho que não vai dar tempo de eu terminar isso daqui, né? Eu acho que eu vou logo lá. É, galera, eu vou logo lá pra não ter risco de perder a Ultimate, né? Vamos logo lá. Não sei se alguém vai vir junto comigo. Mas, ó. Trinta, trinta, trinta e dois segundos. É, vamos logo. Vamos ver se a gente vai conseguir passar dela, né? Vamos ver aqui. Ultimate. Ó, com, com esse... Agora eu tô com 4,65 de dano. Tem mais coisa de dano aqui? Eu acho que não tem nem mais de dano permanente. Rapaz, é bem pouquinho. Tem que... Não sei o que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tenho que fazer as missões, ó. De montaria eu tenho essas aqui. Porque eu tenho que terminar essas outras pra eu ficar... Pegar mais iene, né? Ó, pelo menos, ó. O dinheiro vai vir. O dinheiro tá vindo. Aí sim. Aí a gente consegue passar. Pelo menos isso. Que aí agora a gente vai passando aqui. Vou formando o dinheiro. Mas eu acho que eu não chego nem na sala 10, hein? Desse jeito aqui. Tá. Beleza. Vamos batendo aqui. Que aí, pelo menos, eu já chego lá e giro uns melhorzinhos, né? Vamos bater aí em tudo. Armar uns negocinhos aí, ó. Que é bom pra gente upar. Acho que hoje eu consigo sair desse hero, né? Vou dar uma passada direto pra cá. Esperar aí, né? Aí daqui, galera, eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu cheguei no último mundo. O que que eu tenho que focar? Se vocês puderem fazer, tipo assim... Não precisa botar muito grande comentário, não. Só falar assim, ó, FBR, agora você pode fazer isso ou isso ou isso. É, ou então, você tem que fazer isso agora. Que aí vai me dando um... Um... Meio que uma direção. E minha internet caiu. Maravilha. Gostei. Bom, aparentemente minha internet não caiu, não. Ele só não quis mesmo deixar eu fazer o negócio. Da hora, que legal, galera. Top, né? Tá bom, vamos voltar lá e vamos virar esses 100z aqui, né? Que não dá pra gerar nem 10 direito. Não, não dá nem pra gerar 10 mesmo. Ó, pegamos nada de bom. É, vamos voltar lá que vai ter outra raid abrindo, né? Outra trial e vamos fazer ela lá. Eu prefiro farmar dinheiro lá. Eu pedi desafio. Só bora. Crime Island. Deixa eu ver onde é que é... Ilha dos Crimes. Vamos ver. Eu nunca fui num negócio desse. Deixa eu ver o que que é isso aqui. O meteoro caiu. Cadê esse meteoro? É ali em cima? Não é. Cadê o meteoro? Não tô vendo nada de diferente. Onde é que eu pego esse meteoro? Vem aqui, meteoro, pra você ver. Se eu não te derreto no soco. Eu não, não é eles. Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar olhando só. Ué, mas cadê esse meteoro? Oxi, o meteoro é algo pequeno? Achei que era algo gigantesco. É ali pra cima, não? Não tem nada ali em cima. Ué, cadê esse meteoro? Ali, ó. Isso aqui, ó. Olha o meteoro. Foi, o que que eu ganho? Oh, ganho um monte de coisa. Tem que ficar de olho nisso então, hein? Peguei um monte de negocinho. Ah, eu não tinha ido nada atrás disso nenhuma vez. Entendi. Então eu vou atrás disso quando aparecer ali em cima. Vou ficar de olho. Ah, eu vou voltar aqui, ó. Faltou um minuto e trinta pra gente... O que é isso aqui? É um travesseiro no chão? Ah, eu vou esperar essa daqui abrir pra gente fazer, né? Essa daqui eu acho que eu solo ela já. Beleza, começou. Vamos lá. Ó, essa daqui é tranquilo. Eu passo de boa. Por enquanto, né? Vamos vir lá pro final. A gente farm esses fragmentinhos. Bora, galera, bora. Ih, beleza. Posso até ativar aqui, ó. Pra gente ir mais rápido. Passando aqui. Bati. Aí, ó. Tô ficando forte, hein? Antes eu não conseguia derrotar nenhum dessa dungeon aqui, dessa trial. Eu acho que é muito repetitivo eu deixar isso aqui mostrando pra vocês, né? A trial inteira. Então, quando eu chegar lá no máximo que der pra eu chegar, né? Ou se eu terminar. Aí eu mostro pra vocês, né, galera? Então, já volto. E beleza. Terminei. Cadê? Ele vai mostrar o negócio que a gente terminou ou só acabou? Essa daqui foi fácil, né? Então, ó. Consegui 187 desse negócio aqui. Mas, é. Tá bom. Esses negócios aí que eu não sei pra que serve. Agora, a gente volta. Vamos pra última ilha lá girar. Porque acabou o evento X5. Eu não tenho mais dinheiro direito pra abrir aqui, ó. Ó. Pra dois. Fiz coisa inteira pra abrir dois. Três, né? Meu Deus. Aí, agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir, galera, nos mundos, né? Que eu não fiz aqui. Que eu não peguei. E fazendo as missões pra ganhar a montaria e o bônus de Ien, né? Que eu fiz desses aqui agora. Falta muitos aqui ainda, olha. Meu Deus. Falta muita coisa. Então, vou lá, né? Vou ir lá fazer. É isso. Basicamente, essa é a evolução que eu tive esses dias aí. No Anime Fighters, né? Foram dois dias que eu fiquei upando aqui. Fazendo as coisas. Então, acho que eu vou ler um pouquinho rápido até. Agora é só aprender de vez de jogar o jogo certo, né? Quais itens eu tenho que pegar. Essas coisas. E vocês vão me ajudando aqui nos comentários, né, galera? E a palavra de hoje é upê. De upá. Comenta aí pra eu saber que você assistiu até o final. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui. E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui. E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui. E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui. E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui. E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui. E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui. E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui. Obrigado.